Olá, meus queridos! Para quem não me conhece, meu nome é Lara Brito e, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês para mais um vídeo da Fatos Desconhecidos. Hoje, vamos contar alguns casos para vocês que, infelizmente, refletem uma parte sombria da nossa sociedade. A violência contra a mulher é ainda uma triste realidade no mundo. São muitos os meios como ela acontece e o abusador, além de realizar as agressões físicas ou psicológicas, pode ir muito além, até mantendo covardemente sua companheira em cárcere privado. Esses casos, de maneira ainda mais triste, têm aumentado devido à pandemia do coronavírus. Hoje, contaremos para vocês histórias de mulheres que conseguiram, em atos de desespero, mas também de muita coragem, se livrar das garras daqueles que prometiam amor, mas só entregaram dor. O primeiro caso aconteceu nos Estados Unidos, no estado de Oregon. O atendente da delegacia, que foi quem recebeu uma ligação durante seu turno, ficou confuso, quando a pessoa do outro lado, aparentemente, queria ter ligado para uma pizzaria. Mas, rapidamente, ele percebeu que se tratava de outra coisa. A mulher do outro lado insistia que tinha ligado no número correto. Em apenas um minuto de ligação, ficou claro que ela passava por algum tipo de perigo de onde estava ligando. Respondendo praticamente sim e não, e também é claro, com um pouco de sagacidade do atendente, a denúncia foi feita. Quando a situação foi averiguada pelos policiais, o que se descobriu é que, na verdade, a mãe da moça é que estava sendo agredida pelo seu companheiro. Ele foi pego pela polícia pouco tempo depois. O nosso próximo caso aconteceu na cidade satélite de Planaltina, no Distrito Federal, em março desse ano. Um atendente bancário, que não quis se identificar, trabalhava normalmente no caixa, quando chegou para ser atendida uma jovem que parecia estar bem nervosa. Após o atendente sacar o benefício da moça, ela pediu a caneta do rapaz e escreveu um pedido de ajuda através daquele comprovante de papel entregue pelas instituições bancárias. O rapaz pediu ainda para a jovem escrever seu endereço e telefone. A moça escreveu seu endereço, mas se recusou a dar o telefone, pois o seu marido agressor poderia atender. No texto, ela pede socorro e ainda indica o que está acontecendo. Violência doméstica. O X, antes da palavra, é um tipo de facilitador para se denunciar ou pedir ajuda em casos em que a mulher corre algum tipo de risco. O sinal foi promovido por uma campanha chamada Sinal Vermelho e vem para ajudar mulheres que têm dificuldades por inúmeras razões a denunciar seus agressores. Para piorar a situação da moça, conforme o bancário, as primeiras tentativas de levar o caso para a polícia foram frustradas. Na primeira delegacia, o delegado disse que não poderia fazer nada, mesmo com o pedido de socorro e o endereço. O caso só se resolveu quando uma telefonista do banco, Juliana Gomes, amiga do atendente, entrou em contato com uma outra amiga sua, que era policial militar. Finalmente, quando a polícia chegou na casa, o homem já tinha fugido. Além da moça que, por motivos de segurança, não foi identificada para a mídia, os dois filhos que ela tinha com seu companheiro, que a mantinha presa, também foram resgatados e todos imediatamente foram levados para um abrigo. Voltando um pouco à campanha Sinal Vermelho, esse não é o único caso em que o sinal salvou a vida de uma mulher. Um caso incrível aconteceu em fevereiro desse ano e tudo começou quando a Polícia Rodoviária Federal recebeu a postagem de uma mulher, que seria um pedido de ajuda. Além de uma foto do símbolo da campanha desenhado na sua mão, o post feito em uma rede social continha ainda a placa, um modelo e a cor de um caminhão. As investigações, então, rapidamente localizaram o caminhão na cidade de Bad Bassett, em São Paulo. Quando o caminhão foi abordado, descobriu-se, então, que o caminhoneiro mantinha sua esposa em cárcere privado dentro da boleia. Os dois eram de Anápolis, em Goiás, e viajavam juntos. No caso daquela vez, seriam mais de 3 mil quilômetros, já que tinham ido buscar uma carga em Santa Catarina. A mulher estava ferida, com machucados no corpo e no rosto. E o agressor, que já tinha algumas outras passagens pelo mesmo crime, foi levado para a prisão. Um detalhe triste de reportar todos esses abusos é percebermos que eles podem acontecer em qualquer lugar. E, por sinal, um dos lugares onde mais são reportados assédios desse tipo é no transporte público. São praticamente diários os relatos de abusos e assédios nos lotados ônibus e metrôs do Brasil. Além das campanhas contra o assédio, o aumento da fiscalização, o encorajamento à denúncia e algumas outras atitudes práticas, como, por exemplo, o vagão feminino no metrô, alguns outros caminhos têm sido encorajados pelas mulheres. Um deles foi fundamental para tudo ter dado certo nesse caso. A empatia, ou ainda, a ajuda de uma mulher para a outra. A jovem Thaisa Paula estava no ônibus indo para o trabalho, algo rotineiro em sua vida, quando, de repente, um homem senta ao seu lado, mesmo com o ônibus estando vazio, e a fica encarando. Thaisa conta que ficou assustada e com medo de se levantar e ser seguida. De repente, ela recebe um bilhete de uma mulher que havia acabado de entrar no ônibus e se sentando atrás dela. O bilhete dizia que, caso o homem estivesse incomodando, ela poderia chamá-la de Camila, fingindo ser a sua amiga. E, bem, foi isso que fizeram. O homem, depois disso, desceu do ônibus, provavelmente, demonstrando que ele não estava ali para ser transportado para algum lugar, certo? Infelizmente, isso ainda é muito comum. Em um estudo realizado em 2019, simplesmente, 97% das entrevistadas, ou seja, praticamente todas, relataram algum tipo de abuso ou assédio dentro do transporte público. Nós trouxemos até agora para vocês casos de violência contra mulheres. Infelizmente, a covardia que agride a nós, mulheres, é replicada para muitos outros tipos de pessoas, às vezes, mais indefesas que nós. Sendo assim, para finalizarmos, temos um caso um pouco diferente, mas não menos triste. A brasileira Flaviane Carvalho trabalhava como garcionete nos Estados Unidos, quando percebeu que tinha algo estranho com uma mesa que estava atendendo. Sentados ali, estava um casal e uma criança. Mas Flaviane rapidamente notou que algo estava errado, principalmente com a criança, já que ela estava totalmente coberta, não sendo possível enxergar praticamente nada do seu corpo. E, além disso, durante todo o tempo que esteve lá, ela não recebeu nenhuma comida dos pais, mesmo estando em um restaurante. Além disso, era perceptível que a criança estava acanhada e com medo. Bem, Flaviane sabia que simplesmente ir na mesa, perguntar se tudo estava bem, não ia adiantar nada. Então, teve uma ideia. Escreveu em um pedaço de papel uma mensagem para a criança, perguntando se ela precisava de alguma ajuda. E mostrou para a criança, sem que os pais notassem. A criança apenas confirmou com a cabeça, o que fez com que Flaviane ligasse para a polícia. O casal foi preso em flagrante por abuso de menores. A criança, de apenas 10 anos, tinha várias marcas de agressões no corpo, além de aparentar estar levemente desnutrida. Na delegacia, o menino ainda relatou diversos outros tipos de abuso, como apanhar de cabos de madeira e até ser pendurado de cabeça para baixo. O homem que praticava as torturas era o seu padrasto. E a mãe, mesmo sabendo de tudo, nunca foi à polícia. Então, nós aqui da Fatos gostaríamos de destacar a importância de estarmos sempre atentos para o que acontece ao nosso redor. Afinal, igual as histórias que contamos aqui hoje, isso pode acabar salvando vidas. E lembramos que briga de marido e mulher se mete a colher, sim! Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau!